E na busca por contratações, o Santos faz uma proposta para o zagueiro Júnior Alonso, de 30 anos, que atuou no Brasil, no Atlético Mineiro e foi campeão. Lá ele ficou conhecido como xerifão da zaga, tem muito torcedor do Atlético que pede a volta dele. Atualmente ele está no Krasnodar da Rússia, só que ele tem contrato até junho de 2025 por lá. O Santos já tinha interesse, já tinha uma coisinha aí pipocando, mas só oficializou a proposta agora. Ó, GE, canhoto, o zagueiro tem experiência e chegaria no Peixe para acabar com a grande carência no elenco. Pra quem não lembra, ó, Atlético Mineiro, campeão brasileiro, ele tapa. Eu acho que é uma peça que agregaria sim ao elenco do Santos, mas a questão é do contrato longo que ele ainda tem com o time da Rússia. E ele tem 1,85m, gente, pelo menos aqui segundo as informações da internet, mas ele foi titular absoluto no galo e nesse ano ainda não atuou muito lá no Krasnodar, tem apenas 14 jogos.